Oi, gente! Bom, nós vamos, então, nesse vídeo, acompanhar a resolução de 10 questõezinhas da UNESP de 2020. Se você está assistindo a esse vídeo e gostaria de ter a prova, dá uma olhada na descrição do vídeo, onde existem as instruções sobre como participar do grupo, para que você consiga receber o material que é compartilhado nas nossas aulas. A prova, meu interesse é, de fato, entrar, baixar a prova. Bom, então você tem aí o próprio site da UNESP, o PCI Concursos e tantos outros sites que disponibilizam os cadernos de prova. Essa é uma prova da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, Estado de São Paulo. É uma prova para o cargo 001, Assistente de Gestão em Políticas Públicas, Gestão Administrativa. Foi uma prova realizada pela UNESP em 1º de março de 2020. E aí a questão 1 diz, leia a tira para responder as questões de números 1 e 2. A UNESP é uma banca que se caracteriza por tirinhas, imagens, charges. Muitas vezes, vários alunos tendem a reclamar sobre essa possibilidade, né? Muitas questões de interpretação que apresentam aí uma certa dificuldade com relação ao entendimento, a hermenêutica exegese da própria questão. Então, ele fala aqui, Eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou areia nos meus planos. Então, tem aí uma imagem de alguém ambientado com relação à dinâmica da praia. A expressão jogar areia, muitas vezes, está associada no sentido figurado, a atrapalhar, né? A colocar empecilhos para que esses planos sejam realizados. E com relação a essa charge, então, a Vunesse pergunta na questão número 1. A expressão jogou areia nos meus planos remete ao sentido de? Então, jogar areia, muitas vezes, é entendido aí como distrair, brincar, atrapalhar, machucar ou cooperar. Pelo nosso entendimento de mundo, pela nossa cosmovisão linguística, o jogar areia está associado a atrapalhar, o que torna na nossa número 1, o gabarito. Letra C. Nessa hora, você pensa, vou gabaritar, e vai mesmo. Na questão 2. Em sua fala, a personagem emprega a conjunção mas. É uma conjunção usada para concluir, comparar, resumir, opor ou explicar. Bom, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, são conjunções de valor adversativo que têm como grande intuito opor uma informação à outra. Por essa razão, resposta da 2, letra D de dado. Questão 3. Leia o texto para responder as questões de números 3 a 6. É um texto pequeno, publicado na revista Exame, emergentes à frente. As tecnologias de segurança digital, por meio da biometria, estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja nas contas bancárias, seja nas eleições. Isso acontece principalmente em países emergentes, que, nesse quesito, estão à frente de nações desenvolvidas. Grandes democracias, como o Brasil e a Índia, estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos. Por aqui, 67% do eleitorado já cadastrou as impressões digitais para se identificar na hora do voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Não é por acaso, portanto, que uma pesquisa realizada pela empresa francesa, a Idenia, que ouviu 2.800 pessoas em 11 países, apontou que 89% dos brasileiros utilizaram biometria digital em algum momento da vida. Trata-se do maior índice do mundo. A proporção cai para 48% nos Estados Unidos. No reconhecimento de voz e íris, a Índia lidera. Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Então, com base nesse texto, a questão 3 nos pergunta assim. De acordo com o texto, a biometria tem sido empregada para... Então, reparem, o texto menciona o uso da biometria em que situações? Fala do pleito, da eleição, fala de situações bancárias, né? Se a gente observar aqui, com relação ao nosso texto, ele atribui ao uso da biometria a capacidade de, muitas vezes, dirimir erros, fraudes, situações equivocadas, trazer mais segurança, confiabilidade. Então, quando você tem as alternativas, reparem, por exemplo, o que nos diz a letra A. Manter a supremacia dos países desenvolvidos. Pelo contrário, ele diz que nos países mais desenvolvidos, esse uso tem sido, às vezes, menor do que em países subdesenvolvidos. Na letra B, gerar lucros para empresas de tecnologia, ele não menciona o quanto as empresas de tecnologia têm lucrado com isso. Esse não é o maior benefício da utilização desse tipo de recurso. Na letra C, realizar pesquisas em várias partes do planeta, ele não menciona isso como sendo o objetivo primordial do uso da biometria. Obter dinheiro e ganhar eleições desonestamente? Desonestamente, não. Ela aumenta a capacidade e a confiabilidade, né? A capacidade de se confiar nesses dados. E na letra E, reprimir ações ilegais de várias naturezas, sim. Reprimir a ilegalidade, a extorsão, o erro, o delito. E, por essa razão, a resposta da 3. Letra E. Questão 4. De acordo com as informações do texto, conclui-se que os dados do Tribunal Superior Eleitoral... Então, quando falam em dados, né? Fala-se em dados. É interessante você voltar. Olha lá. O texto, ele fala por aqui. 67% do eleitorado já cadastrou as impressões digitais para se identificar na hora do voto, segundo dados do TSE. Então, é isso que o TSE menciona. Então, quando você lê as alternativas, averiguem direitinho, porque, às vezes, é uma tendência que a banca trabalhe com dados reais, mas atribuam a eles informações falsas. Então, vejamos o que nos fala aqui a questão de número 4. Letra A. De acordo com as informações do texto, conclui-se que os dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam a falta de preocupação com a segurança nos pleitos, flagrada tanto em países emergentes como em países desenvolvidos. Não é isso que os dados do TSE atrasem. Eles não mostram aqui que existe uma falta de preocupação. Pelo contrário, mais da metade da população já fez esse cadastro. Letra B. Confirmam a ideia de que os países emergentes estão usando a tecnologia com o intuito de garantir mais segurança aos pleitos? Isso é dito no texto. Se você voltar ali no texto, ele fala justamente isso. Não é por acaso. Portanto, que uma pesquisa realizada pela empresa francesa, que ouviu 2.800 pessoas em 11 países, apontou que 89% dos brasileiros utilizaram a biometria digital em algum momento da vida. Trata-se do maior índice do mundo. A proporção cai para 48% nos Estados Unidos. Então, realmente, a letra B se faz correta. Por quê? Porque com os dados apresentados no texto e atribuídos em alguma parte aqui ao TSE, parte desses dados atribuídos ao TSE demonstram que é possível se confirmar a ideia que mesmo nos países emergentes, olha o título. Emergentes à frente. O título, ele traz um resumo das principais ideias abordadas no texto. E é justamente esses países emergentes, que ainda não estão no nível de desenvolvimento avançado, demonstram ter mais preocupação e se evitar erros do que propriamente nos países desenvolvidos. A segurança garantida por meio dessa tecnologia é a preocupação principal. e isso torna a letra B a resposta correta da nossa questão número 4. Questão 5, assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância e pontuação. Então, a banca mistura numa mesma questão pontuação e concordância. Se você trabalha mais questões de concordância, tenta eliminar por essa. Prof, eu sou melhor em pontuação. Então, vai por aí. Eu acho que erros de concordância são mais facilmente percebidos. Então, por exemplo, a letra A. Os países emergentes estão para tudo. Estão é verbo e países emergentes é sujeito. E nós não separamos sujeito do verbo com uma vírgula só. Então, só tem um erro crasso aí, muito grave de pontuação. Depois, estão à frente das nações desenvolvidas. Quando o assunto é as tecnologias, quando o assunto são as tecnologias, o verbo ser concorda aí com o termo no plural, né? Entre o singular e o plural, não é obrigatório, mas ele prefere a concordância com o plural. Letra B. Para trazer mais segurança aos pleitos realizados, o Brasil e a Índia estão... Hum, o Brasil e a Índia é sujeito e estão verbo e a gente não separa sujeito do verbo com uma vírgula só. Letra C. Na pesquisa da empresa francesa Idemia, ouviu-se 2.800 pessoas ouviram-se concordância da voz passiva e disseram utilizar a biometria. Letra D. No Brasil, adjunta de verbal de lugar, devidamente, corretamente, separado por vírgula, 89% dos cidadãos utilizaram... Perfeito, estou concordando ou com 89, que é maior do que 1, e joga utilizaram para o plural, ou com o próprio cidadão, que também está no plural, utilizaram, portanto, está correto. A biometria digital. Na Índia, a voz e a íris são utilizadas, correto também. Na letra E. Várias ferramentas de segurança estão sendo utilizadas pelos bancos, inclusive a biometria, portanto, resposta correta da 5D de dado. Número 6. Na última frase do texto, isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. O pronome destacado se refere a... Então, é interessante, quando a banca faz esse recorte do enunciado, que você recupere o texto, para ter uma noção mais global e precisa sobre qual é o elemento que está sendo recuperado por meio de um pronome demonstrativo. Se você voltar ali ao texto, ele fala assim, lá no finalzinho, nas últimas linhas, né? No reconhecimento de voz e íris, a Índia lidera. No conhecimento de voz e íris, a Índia lidera. Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Isso o quê? O fato de terem cada vez mais, de se fazer cada vez mais frequente o uso da biometria. Então, foi a última coisa mencionada, né? Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Ora, a biometria é mais uma ferramenta de segurança. E se ela é mais uma ferramenta de segurança, isso, o fato de ser adotada, de a biometria ser adotada, faz com que as populações emergentes confiem mais nessa tecnologia. Que tecnologia? A tecnologia da biometria. Então, quando eu utilizo isso, o isso tem o objetivo aqui de retomar justamente a ideia representada no período anterior, que é adotar a biometria. E por essa razão, a resposta correta das seis é a letra B de bola. Então, pelo relato, a expectativa que se cria aqui, ao falar de larva, ao falar de casulo, ao falar de metamorfose, de asas delicadas, de antenas, se espera, de repente, uma borboleta, né? Um lindo lepidóptero. Só que aí, uma mosca. E aí, a mosca fala, hum, sinto um cheiro de decepção no ar. Na tira, os termos metamorfose e decepção significam correta e respectivamente. Então, nessa questãozinha, ele nem vai explorar muito a interpretação. É mais a questão do sinônimo. Metamorfose traz como sinônimo, poderia ser transformação? Sim. Enganação? Não. Amadurecimento? Talvez, um pouco. Vamos descartar totalmente. Cena? Mudança? Então, a gente está com transformação, amadurecimento e mudança. Depois, ele fala sobre decepção. Frustração? Bate. Letra A, plausibilíssima. Depois, raiva? Não, decepção não é necessariamente raiva, né? E, na letra E, ilusão. Decepção como uma ilusão? Na verdade, são coisas contíguas. O que é isso? Se você se ilude, se você tem uma ilusão de que aquilo vai acontecer, você pode se decepcionar. A decepção, muitas vezes, é uma consequência da ilusão. Quando você descobre que era uma ilusão e que não era verdade, vem a decepção. Então, decepção não é sinônimo de ilusão. São coisas que estão relacionadas de forma contínua. Primeiro, se tem a ilusão. E, quando se descobre que é só uma ilusão, que não é a realidade, vem a decepção. Mas decepção não é ilusão. Percebe a diferença? Então, muitas vezes, esse recurso de utilizar ideias que nós chamamos de contíguas, porque uma continua a outra, uma é resultado da outra, ou consequência da outra, é um recurso, muitas vezes, utilizado para confundir você numa questão de sinônimo. Então, realmente, decepção é uma frustração. E isso torna a letra A a resposta correta da sua questão 7. Questão número 8. Leia o texto para responder as questões de números 8 e 10, à distância. Sempre defendi a tese de que foi a preguiça que trouxe a civilização. O que foi a invenção da roda, se não o prenúncio da charrete e um triunfo do comodismo? Fomos a primeira espécie a criar um jeito de não ir, mas ser levada. A razão do hominídeo para deflagrar o processo que resultou no controle remoto foi prática. A de atingir uma presa sem arriscar a ser mordido, a almoçar sem ser almoçado. O primeiro lance do longo processo que terminou com o implante no cérebro foi a pedra arremessada. Depois vieram a lança, o chilingue, o arco e a flecha, a catapulta, as armas de fogo, o foguete intercontinental, o drone. Todos os engenhos para evitar chegar perto. A distância sempre foi o inimigo natural do homem, ou pelo menos do homem preguiçoso. Vencê-la foi o nosso grande desafio intelectual. E agora se abre a possibilidade de subjugá-la só com o intelecto, desprezando os instrumentos que, da pedra à internet, nos ajudaram até aqui. Estamos simbolicamente de volta à savana primeva, pensando em como empurrar aquele mamute para dentro do fosso, sem precisar ir lá. Mas agora o pensamento basta. A vontade se realizará sozinha, sem as mãos, sem mais nada. A preguiça cumpriu sua missão histórica. Luiz Fernando Veríssimo, do texto A Distância, do livro Ironias do Tempo. Bom, tem aí uma tradução de primeva, primitiva, dos tempos de outrora. E aí a questão 8 pergunta, de acordo com o ponto de vista do narrador, a preguiça. Então, antes de você olhar as alternativas, quando você pensa na preguiça, para o texto, a preguiça motivou o homem a criar vários recursos, ferramentas, subterfúrgios, justamente para diminuir o seu esforço. Para conseguir determinadas ações, sem precisar ir até lá para fazê-la. O homem é a primeira espécie que descobriu como ser levada para não ter que ir sozinha. Olha que genial o texto. Então, embora sempre banhado no humor, na ironia de Luiz Fernando Veríssimo, o texto mostra a preguiça, não do seu aspecto negativo, mas o quanto ela foi propulsora da criação de novos eventos. Então, o que nos fala, por exemplo, a letra A. A. Ampliou os horizontes humanos, já que inspirou o homem a buscar soluções para mantê-lo. Perfeito. É a resposta correta. A B. Fala, foi intensamente combatida pelo ser humano, a preguiça. Combatida pelo ser humano. Ai, que preguiça de combater a preguiça. Letra C. Colocou o ser humano em situações de perigo, em especial nos momentos de obter comida. Não, pelo contrário. Fez com que ele pensasse em formas de não ter que se expor ao perigo, de fazer isso à distância. Letra D. Esteve sempre atrelado ao intelecto do homem, marcado pelo medo e pelo desinteresse em agir? Não. Atrelado ao interesse do homem, sim. Mas o medo e o desinteresse em agir, não. O interesse em agir de forma que ele causasse menos esforço. Na E. Resultou da vontade do ser humano de viver de forma mais civilizada, ainda que sem o comodismo? Não, extremamente comodista, né? Evitando muito esforço desnecessário. A preguiça aí reinou para que conforto, agilidade e outras benesses da modernidade pudessem ser executáveis. Questão número 9. O homem chegou para a crase. Crase é uma gracinha. Por quê? Porque geralmente nas questões de crase... Vou até pegar minha luzinha aqui para dar a vocês uma dica. Quando nós estamos resolvendo questões de crase, principalmente uma banca com babonés, o que você observa? Você observa com grande recorrência que existe mais de uma lacuna. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho você, numa questão de crase, a fazer as lacunas. Fez isso? O candidato em inexperiência, o candidato em caldo, o candidato desavisado vai começar com a primeira. Você não, meu bem. Você assistiu as aulas de crase da professora Eliane Miskali aqui no canal. E você sabe que você vai dar uma olhada antes e dar uma olhadinha assim por qual delas eu deveria começar. Invenção, eles, preguiça e deflagração. Vou começar com eles, né? Porque é pronome pessoal, não tem crase antes de pronome pessoal. O eles ainda é masculino. Então, eu já sei aqui, por exemplo, que na segunda lacuna não tem. Não é isso? Se você sabe que na segunda lacuna não tem, nesse momento você pode marcar a letra A, você não pode mais marcar a B, você pode marcar a letra C, você pode marcar a letra D e você não pode mais marcar a letra E. Então, nós estamos em A, C e D. A, C e D. Por enquanto, não é isso? Depois você continua, né? O homem chegou à invenção da roda. Invenção é uma palavra feminina. Troque por uma palavra masculina. Ah, prof, eu não lembrei de nenhuma. Troca por trabalho. Troca por mecanismo. Troca por sistema. São palavras masculinas que ajudam em vários contextos. Se eu falasse, por exemplo, o sistema, o homem chegou ao sistema da roda, ao trabalho da roda, ao mecanismo da roda. Eu tenho o A antes do masculino. E se eu tenho o A antes do masculino, eu tenho a crase antes do feminino. Então, eu já sei que na primeira lacuna vai ter crase. Se na primeira lacuna vai ter a crase, então, por enquanto, pode ser a A. Já eliminamos a B. Por enquanto, pode ser a C, mas não pode ser mais a D. Eu já estou entre duas alternativas. E toda vez que você estiver entre duas alternativas, você vai olhar se alguma coisa se repete. Por exemplo, sobraram A e C. Sobraram A e C. A terceira da A tem. A terceira da C tem. Então, eu não vou precisar fazer a terceira. Eu ganhei a terceira da Vunesp. É a última que vai resolver a minha situação. E aí, quando você vai lá para a última, ele fala Assim, coube a preguiça. Assim, coube a preguiça. Eu fiz certo? Não. Eu já ganhei a terceira. Eu tenho que ir para a última. Assim, coube a preguiça. A deflagração desse processo. Troque a preguiça, por exemplo, por, sei lá, trabalho. Ou, de repente, desinteresse. Coube ao desinteresse o quê? Deflagração também é feminino. Troque por algo masculino. Coube ao desinteresse o trabalho desse processo. Coube ao desinteresse o mecanismo desse processo. Coube a alguém algo. Então, quando você troca, por exemplo, deflagração por mecanismo, por trabalho, por sistema. Você tem o mecanismo, o trabalho, o sistema. O sistema desse processo é que coube à preguiça. É que coube ao trabalho. Então, fazer a substituição de masculino e perceber. Se você tiver o ao antes do masculino, você tem a crase antes do feminino. Se você não tiver o ao antes do masculino, você não tem a crase antes do feminino. Ajuda bastante. Dessa forma, sabemos que, portanto, a última não tem. E a resposta correta é a letra C. Tranquilo? Última questãozinha. Questão número 10. Assinale a alternativa em que a regência está em conformidade com a norma padrão. Regência também sempre muito comum nas nossas provas. Letra A. O homem desde sempre ansiou em vencer a distância e a história mostrou que ele foi capaz nisso. Quem é capaz é capaz de, capaz disso. Na letra B. O homem desde sempre aspirou por vencer a distância. E a história mostrou que ele esteve apto disso. Quem está apto, está apto a. Não está apto para. Não está apto de. Além do mais, quem aspira aqui, aspira a algo. Aspirou a vencer ou como o seu objeto é formado por um verbo, você pode abrir mão da preposição. Aspirou vencer. Mas não aspirou por. Por aí, não. Letra C. O homem desde sempre pretendeu de vencer. Quem pretende, pretende algo. Não pretende de algo. Pretendeu vencer a distância e a história mostrou que ele estava apto nisso. Estava apto a isso ou por isso, mas nisso não. O homem desde sempre aspirou de vencer. Não. Aspirou vencer ou aspirou a vencer. E a distância e a história mostrou que ele estava apto para isso. Você pode estar apto para. Na letra E. O homem desde sempre ansiou por vencer. E a distância e a história mostrou. Perdão. O homem desde sempre ansiou por vencer a distância. E a história mostrou que ele foi capaz disso. Capaz de algo. Tá certo. Ansiou por vencer. Você pode ansiar por. Na regência. Se você consultar um dicionário de regência. Você vai perceber que isso é correto. É uma regência plausível e correta. Aconselho. Se você tiver dúvida em regência. Você tem um aplicativo do professor Fernando Pestana. Chamado Peste Regência. Baixe aí no seu OPP. Para que você possa ter sempre uma fonte de consulta segura e confiável. De uma das maiores referências em língua portuguesa. Não só no Brasil. Como fora dele. E, portanto, a resposta correta. Letra E. Gabarito da nossa número 10. Espero que você tenha acertado. Espero que a resolução dessas questões. E as dicas que foram aqui ditas. Mencionadas. Ajudem vocês nesse processo de gabaritar português. E alcançar sua tão sonhada vaga no cargo público. Um beijo. Vejo vocês na próxima resolução.